Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o DAT trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês Mais uma vez o nosso Rashes Speed Test Nossa série que testa a velocidade dos novos carros Sempre das DLCs Porém ela estava parada, ela estava quietinha ali E eu resolvi retornar com ela no nosso circuito de 1km 680m Dessa vez estou aqui com o Dinata, certo? Dinata não vai falar nada, apenas vai me ajudar aqui E nós vamos fazer um Rasha da Insurgents vs o Guardian Então é um Rasha de Off-Roads aqui galera Então eu vou aqui com a Insurgents na primeira etapa E o Dinata vai com a Guardian Pra você que não sabe, que nunca viu aqui Eu vou deixar o link dos Rashes Speed Test Temos mais de 30 testes já feitos aqui Tanto quanto moto, carro e tudo mais Então nós jogamos ponto a ponto fantasma Não pegamos saída turbinada Não tem como pegar vácuo Então você não tem nenhum tipo Você não consegue ter nada pra te ajudar aí Então vamos lá Dinata, pode tacar le pau Taca le pau nesse carrinho aí Então você não tem assistência alguma de nada Então você vai simplesmente jogar Então já vou começar a acelerar Vou pedir também que o Dinata acelere Não precisa fritar os pneus Pra que nós não possamos pegar a saída turbinada E com isso não ter, né mano Desigualdade nenhuma aqui Então vamos lá Acelerando forte, olha lá A Insurgence começou perdendo ali Mas ela acaba retomando aqui a velocidade Lembrando que esse Speed Test É feito em um circuito de 1,680 metros 1 quilômetro, 680 metros Então dá pra buscar bastante Por que eu fiz aqui? Porque aqui é uma das partes mais retas do jogo E também tem aquela questão De você conseguir realmente ver O que o carro tem de saída Inicial, tem velocidade média E também velocidade final aí Então a Insurgence tá dando um pauzinho aqui Na Guardia Mas a Guardia vem retomando ali Vem pegando um pouco ali de velocidade Não sei se vai dar pra Guardia Não deu pra Guardia Creio eu que não vai dar Já foi pra conta E Insurgence ganhou a primeira etapa Então eu vou agilizando tudo por aqui, certo? E assim que já é tudo no esquema Já volto com vocês Só vou falar aqui as parciais O tempo final de cada carro aqui Como eu sempre fiz aí Nos rachas Speed Test pra vocês Vamos lá então, certo? Guardei o Guardia na primeira etapa Aqui o bagulho não para De fazer um tec-tec maldito ali Que tá zoado Agora nós temos aqui Essa cutscene bacana Que a gente não tinha no Playstation 3 Aqui fica muito louco esse bagulho, né? Vamos lá Então as parciais foram 43,716 4,716 contra 44,321 Um pouco mais de um segundo Então eu vou agilizando tudo por aqui Já volto com vocês E é nóis Voltamos aqui, galera Agora eu vou aqui com a Guardia Certo? Minha Guardia Black Aqui na segunda parcial Da nossa corrida Rachas Speed Test Já estou pronto pra jogar Certo? Agora eu vou esperar o Dinata Ficar pronto ali Já pode acelerar, Dinatinha Já pode acelerar Pra evitar confronto aí Conflito Agora já pode sentar A mão no acelerador Porque é a primeira vez Que o Dinata faz comigo aí E aí, mano É bom avisar Pra evitar que ele pegue E sair da turbinada Aí, senão o bagulho Vai ficar louco E aí vai ser foda Então vamos lá Estamos aqui, ó Novamente, certo? Guardian vs Insurgents Os dois carros da nova DLC Das Heists aí Sendo testados Eu gosto de fazer geralmente, galera Quando eu pego esses carros Eu gosto de fazer eles Sem turbo, sem nada Só que a Rockstar demora muito Pra poder liberar Essas carangas aí Pra gente poder fazer Esses testes aqui assim Então Eu não vou ficar esperando Mais um mês A série já estava Totalmente parada Velho, deve estar acontecendo Algum problema Não é possível, velho O Dinata O carro dele não anda O controle dele não anda O controle do Dinata Não anda, velho Tá quebrado De tanto ficar fazendo Corrida de BMX Ele não sabe acelerar Com o carro, velho A gente vai pra nega aqui Pra terceira parcial Agora não deu pra entender Foi nada Aquela hora que eu joguei Com a Insurgence Foi a diferença Apenas de um segundo E alguns milésimos Agora já mandei Um pau no Dinata Aqui Mas eu vou fazer assim Eu vou pegar novamente A Insurgence Vou deixar a guardinha Pra ele Vamos fazer um Tiratema Aqui pra ver Qual é que é O pé do frango Já volto com vocês E é nóis Vamos lá galera Vamos lá galera Agora a Negra Agora a Tiratema E a Deixa Também temos que ver aqui Algumas coisas Talvez seja A questão de host Que pode não estar Casando ali Com o Dinata Tá ligado Eu vou fazer esse aqui Se caso der algum problema Galera Eu vi que Os testes não estão sendo Perfeitos Eu vou começar a fazer ele Free mesmo Abertão Em sala aberta Ali Pra gente ver Se consegue alguma coisa Então vamos lá Acelerando aqui Pra evitar Que pegar a saída Turbinada E mano Vamos meter bala Aqui em Insurgence vs Guardian Nossa O bagulho foi louco Olha lá Dinata sai na frente E agora eu já tomei A dianteira E o bagulho tá louco Eu acho que é isso mesmo Galera Eu vou trazer esse vídeo aqui Pra explicar pra vocês A série Certo Porém Eu acho que a questão De eu ser o host Eu acabo tomando Uma certa vantagem Sobre ele ali Velho Eu não sei o que tá acontecendo Como vocês viram ali Tô colocando pra trás O carro dele Deu uma bela De uma teletransportada ali Então eu vou fazer assim Galera Eu vou trazer esse vídeo Explicando que a série voltou Eu vou elaborar melhor aqui O sistema Porque no Playstation 3 Não tinha essa frescura Agora no Playstation 4 Aqui Vou fazer alguns testes Com o Dinata Vou pedir pra ele Chamar a corrida Pra gente poder acompanhar aí Então Querendo ou não querendo Aí num teste Com um pouco Com a probabilidade pequena A Insurgence Acabou ganhando Da guardia aí Então galera É isso Se você gostou Deixa aquele like favorito Pra ajudar na avaliação E na divulgação Se você é novo no canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Pra estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Não esquece de adicioná-las Porque você não pode perder Nenhum conteúdo Também as pages de GTA Qual faço parte E também O canal do Dinata Já está aí na descrição Se não faz tempo Então só você dar horários Caso você não conhecer Ele também tem um esquema De teste Lá no canal dele Certo? Então vai lá Daquela bela Conhecida no canal do Mano E é isso Valeu galera Até a próxima Um beijo Nessas suas bundas gostosas E guardas E fui E aí E aí E aí E aí